Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed E hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de GTA V Online E hoje eu vou fazer a missão preliminar dos drones Eu tenho que disparar Nos drones Ok, depois disso aí eu pego eles Aí o Lester vai Creio eu que é pra mim disparar neles Pegar eles, os restos né Deles, o Lester vai consertar e colocar pra Eu poder usar Pronto, já foi um Peguei Olha, eu não falei Agora vamos atrás do próximo São quantos drones? Cinco Contando com isso que eu peguei cinco drones Eu fui ver no mapa, tava ali aqui do lado o negócio também Mas foi bom eu ter olhado o mapa porque aí eu sei onde que tá o próximo Como vocês viram pessoal, eles não ficam paradinhos não, eles vão andando Não são difíceis não de pegar viu São fáceis, fáceis até demais Tô desconfiada Da outra vez eu fui pegar as furadeiras Vocês viram que a polícia veio atrás de mim Não veio os caras, mas veio a polícia Quando a polícia não vem Também tem hora que vem os caras Raramente não vem ninguém Raramente mesmo Nunca confiei na Rockstar Rapaz, tô desconfiada Isso aqui tá fácil demais Hum, gente, eu sei Ó, vamos morrindo, né Tô com munição aqui Ok, já cheguei no outro Segundo drone Eita Deixa eu ver, cadê ele? Tá aqui dentro? É, ele tá dentro Como é que eu entro aqui? Como é que eu entro? Ah, pronto Aqui Que isso? Não me lembro de ter vindo aqui não Acho que eu ainda não vim aqui pessoal Ó, o drone tá ali Será que é um shopping? Apartamento? Pronto, peguei Eita, eu não falei que tava fácil demais Agora a polícia tá vindo atrás de mim Cinco estrelas não, vixe, Deus me livre Duas estrelas tá piscando Vamos pro próximo Terceiro drone Que é o que tá mais perto Depois a gente pega os mais distantes Eu não falei que tava fácil demais? Eu pensei que fosse vir os caras Mas não Mas não O que veio foi A polícia Deva ter uma forma Ah, mas não Do que você teve a luz? Não tem nem oferta É, ei, não tem nem a vima Não tem nem a venda Não tem nem a venda Não tem nem a van Sabe a vinda Pronto. Tô chegando no terceiro. Puts, tinha que ter um aqui parado. Pronto, o drone tá aqui. Eita, o Kainer tava vivo. Agora ia pegar o drone. Pronto. Destruir o drone. Pega. Volta com a moto correndo. Próximo. E vambora. Eita. Vou atrás do próximo drone. Não. O que tá vindo aqui? Não tá vindo um helicóptero. Meu Deus, tá vindo um helicóptero. Meu Deus, tá vindo um helicóptero. Eu não acredito, eu tenho que fugir. Meu Deus do céu, eu tô vindo um helicóptero, gente. O helicóptero é o mais chato de você fugir. Porque os atirador tem uma mira, meus amigos. A gente, quando vai atirar neles, um tiro não mata. Mas eles podem acertar onde for o mata. Do jeito é a mata. O seu tem que ser, como vocês viram ali, né? Atirei no cara. Ele ainda tava caindo no seu, ainda tava vivo. Já se fosse eu, né? Até teria ido pro bela não. GTA ropa pra caramba. É melhor. Rockstar. Porque o Rockstar foi essas palhaçadas, não só no GTA, mas também no Red Dead. Pegou as palhaçadas do GTA, também colocou no Red Dead, né? Pronto, cheguei. Penúltimo. Penúltimo drone. Cadê o bicho? Cadê? Ah, achei. Pronto. Já vou pegar aí na moto. Tentar não perder. Eita, polícia. Que isso? Nunca vi a polícia fazer isso. Invadir desse jeito no lugar? Com a escada de todo mundo? Eita, rapaz. Nunca vi isso, não. Essa pra mim é nova. Pronto, agora é a última e aí eu me mando. Aí é fugir pras colinas. Fugir da cidade, fugir, enfim, de tudo. Eita. Opa. Ai, droga. Tem aqui um NPC, né? Ai, 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 ai. Quase, 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 quase. Dei sorte. Ai, meu Deus do céu. Essa foi uma sorte tremenda. Não estou vendo polícia na foto Eita, só foi eu falar Só foi eu abrir a boca Hum, tem só uma São várias Adivinharam, é? Todo mundo adivinhou Que eu ia vir pra cá Fala sério Peguei, peguei Puxa, o que é isso aqui? Ele está disfarçado Pronto, pronto, pronto Pega tudo Puxa, pronto Peguei, peguei Foi, foi, foi Foi, pessoal, agora ia embora Vamos precisar a polícia Levar o trono para os estereis Não sei Eu não sei como é que eu vou fazer Para usar esses trono Não é que eu consigo Na hora que ele começou a falar Eu não preciso ter muita atenção Vou olhar depois Vou rever quando eu vou editar Opa Acho que eu vou por aqui Para despistar a polícia é melhor Ó, aqui também tem muita área Para despistar O helicóptero também Que está vindo ali atrás Ok Aqui agora ficou Gente, eu vou fazer uma missão uma vez Nossa, foi bem chato O helicóptero Quando eu spawnava de novo Ele spawnava Na minha cabeça A Rockstar fazendo essa sacanagem Você morria lá no lugar Você, quando respawnava Spawnava longe E o helicóptero estava em cima da sua cabeça Para te lascar, né? Olha o que está agora De roubar, né? É muita sacanagem Depois é que eu consegui passar Eu tive que refazer a missão todinha Para quando eu conseguir passar Tem hora que faz umas coisas dessas No GTA No Red Dead Você vai fazer uma missão Dependendo dela O jogo faz essas coisas Tem essas sacanagens Veja não, o que falta agora Para pegar O carro eu já peguei Curadeira Está faltando Aquele outro negócio também Que é para abrir o cofre Eita preula O que foi isso? Eu nem vi, gente O que foi que eu bati Desveio levemente aqui Vou olhar Nossa, nem vi Como é que foi que eu bati Depois eu vou ver Como é que eu bati Dá para cortar? Eita Pronto Agora deu Tem que tomar cuidado Com as duas Às vezes é para mim Não está bacaco Pronto Ali é o Forte Zancudo Ali na frente Depois eu vou tentar invadir Estou me preparando mais Estou pensando em roubar um jato Mas eu consigo pegar um jatinho Será que eu consigo Pegar o lugar Para fugir de bolas Sem que eles venham Atrás de mim com raiva Vamos ver Vamos ver depois E pessoal Se vocês estiverem gostando Do vídeo Deixem aí já O seu joinha Tá bom? Que é muito importante Se inscrevam no canal Que é mais importante ainda Se inscrevam Ativem o sininho Coloquem para receber todas as notificações Para vocês ficarem por dentro De todos os vídeos novos Aqui do canal Tá bom? Compartilhe também Com todo mundo Para estar ajudando o canal A crescer cada vez mais E se quiser estar ajudando Mais ainda o canal Deixe seu valeu demais Para mim Tá bom? Já estou chegando Lá no fliperama E pessoal Infelizmente aqui no GTA Você não pode ter mais de um bunker Mais de um fliperama Não dá Se você Comprar um novo Definha o que você Tinha Você vai ter que comprar Tudo de novo Tá? E as coisas da missão Eu acho que você também Vai ter que refazer Você vai ter que comprar Tudo de novo Então as missões também Eu imagino Vai ter que pegar tudo de novo Esse meu bunker aqui Eu tinha pensado Em comprar um outro Mais perto da cidade Ficar aqui com esse Mas aí quando eu fui comprar Disse que se eu comprasse Um que ficava mais assim No meio Entre cá e a cidade Não ia Poder ficar com esse aqui também Eu só ia poder ficar com um Se eu comprasse o outro Eu só ia ficar com aquele Esse aqui eu pulo da cidade Adeus Eu peguei final Que eu já upei Muita coisa aqui Então não Não senhor Gastar mais dinheiro Nem a pau Então pessoal Meu motoclube Lábica de dinheiro E bunker E outras coisas Assim que você conseguir Gratuito Não tem fim não Não troque não Pronto Só falta Pouca coisa E pessoal Deixa eu ver É eu acho que o negócio De escala de guarda As cargas Eu não vou fazer não Vou pegar as outras coisas É pessoal Vou deixando o vídeo Por aqui agora Um grande beijo Um grande abraço E tchau galerinha Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau